Abençoai-nos, oh poderiga Muito mais que nada, é muito feliz Abençoai-nos, oh poderiga Quanto as tuas e salas nos transpassaram A ordem da sal de mãe carinhosa Vem nos sentar, eu mando em paz Aos pedacos, sinta senhora A lenda azul, sinta senhora A lenda, sinta senhora Andai do mal, a nossa vida Abençoai-nos, oh mãe querida Andai do mal, as nossas vidas Abençoai-nos, oh mãe querida E os sorridos, o meu abraço Vem, senhora, nossa virgem das dores Vem, senhora, sinta senhora A nossa terra, sinta senhora Andai do mal, a nossa vida Abençoai-nos, oh mãe querida Andai do mal, a nossa vida Abençoai-nos, oh mãe querida Viva, viva, viva Viva a nossa senhora das dores Viva, viva nosso senhor Jesus Cristo Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera Viva Jesus Cristo Viva, viva, viva Dos céus, Maria, mãe amorosa, dos pecadores, com o vosso marco, rico de graças, podem vender-nos por vossas dores, enchei nas dores, Santa Senhora, da nossa terra, suas defensora, guardai no mal a nossa vida, abençoai-nos, oh mãe querida, guardai no mal a nossa vida, abençoai-nos, oh mãe querida, Tu és espada, tuas transpassaram, o coração de mãe carinhosa, pelos pecados da humanidade, A aldeia da cruz fica-se chorosa, enchei nas dores, Santa Senhora, da nossa terra, suas defensora, guardai no mal a nossa vida, abençoai-nos, oh mãe,